Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo para o canal pessoal. Hoje estou aqui na Feira Livre de Cascavel, Bahia. A feira daqui pessoal é incrível. É a maior aqui da região, variedades de frutas, verduras, roupas, calçado, temperos, coisa que você não encontra em outras feiras, aqui tem bastante. Peixes, carne, muita variedade. Dá prazer ir na feira aqui, viu pessoal? Incrível mesmo. Muita variedade mesmo. Aqui a feira pega duas praças, às vezes pega três praças. Aqui é só parte de temperos, verduras, frutas. A de roupas e calçado já é lá na frente, na outra praça. Tem plantas, tem de tudo aqui. A de roupa e calçado fica lá na outra praça. Eu não vou dar um pulo lá hoje, porque eu tô com criança. O meu bebê é pesadinho pra mim andar. Mas eu passei por lá neste ano. Aqui a gente vai comprar um milho, um milho daqui. Olha pra isso, olha isso aqui. Aqui tu fala, pega tudo aqui, dá pra fazer, dá pra contar com a mãe aqui. Depois tu assiste, deixa o joinha. Isso, olha. A gente tá comprando um milho aqui na feira. Aqui vem gente, pessoal. Tudo que dá lugar. Taitei, Barra da Diva, Abaira, Bicuara. Vou vir aqui Zeiro aqui a movimentar o mundo.